Marca forte de Balneário Camboriú, parceria com o Shopping Mais, Décio Imóveis, sempre trazendo bom negócio pra você desde 1981. Desta vez vamos mostrar as quatro lojas da Décio Imóveis aqui no centro de Balneário Camboriú. Esta é a imagem da loja 1, a mais antiga na Avenida Brasil 974, com o fone 473367-2456. Também a loja 3, que é na Rua 10, também no centro de Balneário Camboriú. Os telefones na tela, 3264-1010. A loja na Avenida Atlântica, que é a loja 4, com o telefone 3367-4141. E esta daqui, que é a loja 2, na Avenida Brasil, número 2683. Todas as lojas vendendo, comprando, mas esta loja aqui, a loja 2, com o serviço de locação. Então eles estão cadastrando imóveis para locação. Traga o seu imóvel para locação. Então olha só, o site é Décio Imóveis.com. Mas você que está procurando locação, procure a imobiliariadest.com.br. E o site geral para compra e vendas de imóveis, décioimóveis.com. Desde 81, um ótimo negócio para você. Então, acesse, faça uma visita. Aí estão as lojas Décio Imóveis.